Boa noite meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver problemas de otimização. Então problemas de otimização nada mais são do que um problema onde eu quero encontrar o máximo ou o mínimo absoluto de uma função contínua num certo intervalo. Então eu vou ter um problema prático e eu vou ter que maximizar ou minimizar essa função, encontrar onde essa função tem o máximo ou onde ela tem o mínimo dependendo da questão, do problema. Então vamos ver alguns exemplos. Tá, então eu tenho esse problema aqui, é o exercício 4 lá dessa sessão e ele diz o seguinte, né? Ele tem uma rua, deixa eu fazer o desenho aqui, ele tem uma rua reta e a gente quer formar um campo, na verdade, em formato de um triângulo retângulo onde a hipotenusa vai ser ao longo dessa rua aqui. Então eu vou ter um triângulo retângulo aqui, tá? Então esse daqui vai ser o meu campo, né? Esse daqui é o meu campinho. Então o que ele está pedindo? Ele está pedindo para maximizar a área desse campo, dado que eu tenho somente mil metros de cerca para cercar, né? Para fazer esse cercadinho aqui, tá? Então como é que a gente vai resolver isso, né? Bom, se eu chamar esse lado aqui de L e esse lado aqui de H, então a minha área vai ser, como é um triângulo retângulo, isso vai ser L vezes H dividido por 2. É a área do retângulo dividido por 2, tá? E além disso, eu tenho essa condição aqui, né? Que eu tenho mil metros de cerca. Então, L mais H, isso daqui é igual a mil, né? Eu estou cercando só essa parte aqui. Então, né? Daqui eu tiro aqui. Então L vai ser mil menos H. E se eu pegar essa expressão aqui e jogar aqui, Então agora a minha área, ela vai ser dada em função de H, né? Porque ela é dada em função dessas duas variáveis, mas a gente não sabe trabalhar com isso ainda. Então agora, trocando, né? O L por isso daqui, eu vou ter mil menos H vezes H dividido por 2. Então, essa daqui é a minha função área, né? Que está em função dessa medida H. Então agora, o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo as dimensões do campo, né? Ou seja, os valores de L e H, de tal forma que a área desse campo seja a maior possível. Então, o que o exercício está querendo é maximizar essa minha função A de H, tá? Ou seja, né? Maximizar é encontrar o ponto onde essa função atinge o máximo. Tá? Então, para fazer isso, eu vou encontrar os pontos críticos, né? Calcular a derivada. Então aqui, derivando em relação a H, né? Porque H é a minha variável aqui. Eu tenho, bom, né? Esse dividido por 2 é uma constante. Aqui, eu vou ter 100 vezes H, né? A derivada disso, ou melhor, 1000 vezes H. A derivada disso é 1000, né? E menos H ao quadrado. A derivada disso é menos 2H, tá? Então, né? A derivada disso vai ser igual a zero, né? Se... Bom, isso daqui for igual a zero, né? Então, 1000 menos 2H é igual a zero. Ou H é igual a 500, tá? E aí, então, se o meu H é 500, né? E eu voltar para cá, isso implica que o meu L também vale 500. Tá? Então, né? O campo, né? A conclusão disso é o campo de maior área é obtido quando H igual a L é igual a 500 metros, tá? Então, a gente resolveu esse problema de maximização, né? Maximizar essa área. Tá, então, esse outro exemplo aqui é o exercício BESS. Então, ele está pedindo para encontrar o ponto P no primeiro quadrante. Tá, então... O primeiro quadrante é esse daqui, né? Nessa região aqui. Então, encontrar o ponto P no primeiro quadrante que pertence à curva X na menos 2, tá? X na menos 2 é 1 sobre X ao quadrado, né? Então, vai ser essa coisa aqui, tá? Isso daqui é 1 sobre X ao quadrado. Então, eu quero encontrar o ponto P nessa curva aqui tal que o retângulo, né? Com o lado nos eixos coordenados e vértice em P então, vai ser esse retângulo aqui esse daqui é o meu ponto P, né? Ele tenha o menor perímetro possível. Então, é um problema de minimização, né? Encontrar o mínimo possível para essa função perímetro. Então, para esse ponto P aqui eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Então, como é que fica o perímetro, né? O perímetro desse retângulo aqui é a soma dos lados, né? O comprimento dos lados. Então, isso é 2Azinho mais 2Bzinho. Aí, esse é o perímetro. Só que agora, esse ponto P ele está nessa curva aqui. Então, isso quer dizer, na verdade que esse ponto B aqui ele é 1 sobre A ao quadrado, né? Esse B é F, né? De A. Então, é isso daqui. Então, essa função aqui é a mesma coisa que 2A mais 2 sobre A ao quadrado. Então, essa daqui é a minha função perímetro que depende desse ponto A aqui. Tá? Aqui o domínio dessa função, né? O domínio dessa função P vai ser de 0 a mais infinito. Tá? Eu posso pegar esse ponto A bem próximo de 0 aqui. Aí, esse retângulo ele vai ser bem altão, né? E bem fininho. Ou eu posso pegar esse A bem pra cá, né? Um valor bem grande. E aí, o retângulo vai ser bem chatinho, mas bem comprido. Então, aqui na verdade se eu analisar, né? O limite quando o X tende a 0 pela direita dessa minha função P na verdade aqui é A a gente vê, né? Quando o A tende a 0 esse meu termo aqui ele tá indo lá pra mais infinito. Então, esse limite aqui vai ser mais infinito e o limite quando o A tende a mais infinito da função perímetro também vai ser mais infinito por causa desse termo aqui agora, né? Quando o A tende a mais infinito isso daqui tá indo pra mais infinito e isso daqui tá indo pra 0. Então, a gente tá naquela situação, né? Em que eu tenho uma função onde aqui ela tá indo pra mais infinito e aqui também tá indo pra mais infinito. Então, em algum lugar aqui ela vai ter que ter um mínimo absoluto. E aí, esse mínimo vai acontecer, então em um ponto crítico. Então, se eu calcular a derivada dessa função em relação a A isso vai ser 2 menos, né? Aqui 2 sobre A ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes A na menos 2 Então, a derivada disso em relação a A vai ser menos 4A na menos 3. Então, a derivada disso é igual a 0 se 2 for igual a 4A na menos 3 ou, né? a mesma coisa aqui se eu dividir tudo por 2 então, 1 é igual a 2 sobre A ao cubo ou A ao cubo é igual a 2 e aí, portanto, A é igual a raiz cúbica de 2, tá? Então, nesse ponto aqui a função ela vai ter o mínimo dela o mínimo e aí ela vai voltar a crescer tá? Então, esse daqui é o ponto, né? de mínimo absoluto é o ponto onde a função tem o mínimo absoluto e eu posso encontrar o valor desse mínimo, né? que aí é só fazer P de raiz cúbica de 2 né? que é substituir esse valor aqui nessa função tá? vocês podem fazer isso Tchau